Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! O Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, apresenta A Vida no Poder do Espírito, de Márcio Mendes. Livro da Editura Canção Nova. Leitura, Márcio Mendes. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará a força. Espírito Santo, poder de Deus e fortalecimento para aqueles que não têm força. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, isso Deus preparou para aqueles que o amam. A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo a profundidade de Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. Muitas vezes ouvimos falar de pessoas carismáticas que receberam o dom de curar os doentes por meio da oração ou mesmo obtiveram verdadeiros milagres. Já soubemos de outras pessoas que receberam revelações de Deus sobre as coisas mais secretas, mais escondidas em nossa alma e em nosso passado. E inspiradas pelo Espírito Santo, são capazes de nos orientar em relação aos passos que devemos dar em nossas vidas. A cura das doenças, os milagres, a palavra de sabedoria, o dom da revelação, a profecia, a oração em línguas, são dons de Deus que só podemos compreender à luz do Espírito Santo. Deus quer que sejamos cheios dos seus dons. Ele quer que nós os conheçamos e experimentemos porque sabe que precisamos deles. Mas para que esses carismas se manifestem através de alguém, é necessário que essa pessoa seja cheia do Espírito. Ao tomar um livro em nossas mãos, muitas coisas passam pela nossa cabeça. E certamente nos perguntamos se vamos encontrar ali aquilo de que realmente necessitamos. Posso lhe garantir que o que Deus tem para você, ultrapassa tudo o que você pode imaginar. É algo de maravilhoso que Ele quer revelar a você. Não se trata de ilusão ou de uma fantasia. O que vai acontecer é que você vai experimentar de uma tal maneira o poder do Espírito Santo, que você jamais será o mesmo. Então, verá como para Deus tudo é possível. Verá também que Ele tem amor e poder suficientes para dar sentido à sua vida. Num primeiro momento, pode parecer que se trata de acreditar em Deus. Mas existe algo antes disso. Saber que Deus acredita em você mais do que você mesmo jamais acreditou. Como diz Santa Teresa, O Senhor nos ama mais do que nós amamos a nós mesmos. O derrotado não é o que perdeu a batalha, mas o que parou de lutar. Somos capazes de fazer mais e ir mais longe do que imaginamos. Mas não acreditamos que podemos e nos acovardamos pelo medo de fracassar ou de ser contrariado pelos outros. Quando a pessoa foge por medo de se frustrar ou do que as pessoas vão pensar dela, jamais vai descobrir as forças que Deus guardou em seu coração. Não conhecerá também as próprias fraquezas e limites. Só quem se arrisca, só quem tem fé, pode se descobrir e se conhecer de verdade. É o que acontece quando nos arriscamos a fazer algo que nos parece impossível. Se você espera muito de Deus, Ele fará muito por você. Tudo é possível para Deus. Só que Jesus abre esse poder também aos homens e garante que tudo é possível ao que crê. Mas quem é que acredita de verdade que essa palavra se concretiza em sua vida? Quem tem essa fé? Ninguém consegue realizar alguma coisa se não acredita no que faz. Apenas quando acreditamos em algo é que somos capazes de realizá-lo. São Bernardo já tinha feito essa experiência quando afirmava Você possuirá todas as coisas sobre as quais se estender sua confiança. Se você espera muito de Deus, Ele fará muito por você. Se espera pouco, Ele fará pouco. Nunca vi algo tão forte quanto a fé que nasce do amor. É uma fé que move montanhas, que entusiasma. Quando alguém acredita de fato na gente, nos tornamos capazes de realizar o que nem sequer imaginávamos que poderíamos fazer. Se Deus confia em nós, por que não confiaríamos também em nós mesmos? Se Deus acredita que eu posso fazer, se Ele acredita que eu consigo, por que então eu não deveria confiar? A confiança é aquela faísca de que o Espírito Santo se vale para ascender novas forças em nosso coração. Pela confiança, Deus aumenta as forças que temos e nos dá aquelas que nós ainda não temos. Todas as portas se abrem para a pessoa que aprendeu a confiar em Deus. Nada a detém. Contigo eu salto o fosso. Com meu Deus, transponho a muralha, diz a palavra do Senhor. A fé e a confiança nos dão forças que antes desconhecíamos. É uma verdadeira experiência do poder de Deus que supera todo o medo, sobretudo o medo da morte. Somente o Espírito Santo poderá conceder essas forças que vêm em socorro de uma vida desgastada e desvalorizada. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!